Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Então, eu vou fazer um dia de um dia de um dia de um dia O? O que é isso? Eu vou pegar um dia de um dia de um dia Ah, eu vou pegar um dia Ah, é, 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 é. I think I hope I'll do a little bit. Thanks very much. There's a sun there near the window. O que é isso? Ah! 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 자신감있게 저리로 뛰어나왔는데 저렇게 아 아 아 아 아 정룡아 일루와 아 Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. 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 Não, não.